A CIDADE NO BRASIL Vamos juntos com o Eunício Ele conseguiu vencer com o trabalho Isso ó, entende nossa batalha Sabe bem o seu valor Vem daí sua verdade e a vontade de lutar Pra trazer mais igualdade pro povo do Ceará O forte que vem Vamos juntos, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá Ceará de todos, todos pelo Ceará Vamos juntos, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá É a força da gente que faz a vida melhorar Um novo rumo pra seguir, pra corrigir o que tá errado Um novo jeito de pensar pra governar o nosso estado Um gestor competente que é pra acertar o clube E conduzir a nossa gente num caminho mais seguro Vamos juntos, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá Ceará de todos, todos pelo Ceará Vamos juntos, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá É a força da gente que faz a vida melhorar Com a cabeça no futuro e os pés da nossa tradição Vai fazer mais e melhor ouvindo a população Competência comprovada, melhorando o nosso estado É o Eunício no governo e o Tarso no Senado Vamos juntos, vamos lá Vamos juntos, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá Ceará de todos, todos pelo Ceará Vamos juntos, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá É a força da gente que faz a vida melhorar Pra trazer oportunidade, mais emprego e produção É bom contar com quem sabe Tem respeito da nação Melhorar a saúde, segurança e educação É preciso um pulso firme e trabalho com paixão Vamos juntos, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá Ceará de todos, todos pelo Ceará Vamos juntos, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá É a força da gente que faz a vida melhorar É a força da gente que faz a vida melhorar Bote 15!